As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? 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 E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vem Quanto mais o quanto mais o quanto mais o tempo passa Eu amei te ver 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 Mas até Caio escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica, fica, me queira, me queira Fica, 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 me queira, me queira Mapei a dedo tuas sartas, viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca, me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída, me india tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá, que nós até Caio escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica, fica, me queira, me queira, me queira Fica, 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 me queira, me queira Fica, 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 me queira, me queira Fica, 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 me queira, me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema é sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um N E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado no meu peito E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Há um brilho de faca Onde o amor vier Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revê-la Ao tentar revê-la Vão ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura Feito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher 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 É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Me faz mal Se inscreva no canal Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora! Uma folha qualquer e desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se passa o chover com dois riscos tem uma da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grena, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer e desenho um avião de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar num segundo Gira um simples compasso, num círculo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida e depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar, vamos todos Uma linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Uma folha qualquer e desenho um sol amarelo Que descolorirá Que com cinco ou seis reteis é fácil fazer um castelo Que descolorirá De um simples compasso, num círculo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah... Se eu acordasse todo dia com o seu bom-dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e o branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerto, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Vou me dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi quando eu te conheci I've been awake for a while now Got me feeling like a child now Cause every time I say about my face I get a tingle and a silly place Starting my toes, make me pick on my nose Wherever it goes, I always know You make me smile, please stay for a while now Just take your time, wherever you go Ouvi dizer Um, 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 um Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor 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 O sol vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo, que seja assim, amém E o brilho é o meu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, quem fica, quem foi, vai, vai, vai O sol vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se não esquece e me ilumina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que seja assim, amém Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai O mundo se distrai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Luan Murillo Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim e mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Eu quero você Como eu quero Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me empresta o dragão Mais fácil Aprender japonês Em braile Do que você Decide Se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me empresta o dragão Mais fácil Aprender japonês Em braile Do que você Decide Se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos Tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho E o remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de ter sido Descobrir que o mundo Ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real Entender que ela mora Que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Não deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas De longe te vejo Mais pouco de ti Mais pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção Problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderno Me mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema Pra você Desse jeito É mais fácil De se entender Morena Vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora A gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale Sobre sentimento Se eu como É só falar 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 Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina E o corpo Fica em brasa Mais quente Que Kendrick Salto Funk A gente embrasa Mas só por uma noite Como dizia o chorão Mina leva Leva tudo Só não Leva o meu coração Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi Em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E... 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 A... E... E... Em mil versões e reais de mim Estou aqui por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs, desilusões, ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Perco o chão Perco o ar E reconheço em teu olhar O que eu tenho Pra me guiar De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal me espera No temporal me espera Tenta não se acostumar Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu sei que cada um só tem a vista Da montanha Quis calar Por isso Todo dia Eu me preocupo Em fazer A coisa certa E mesmo assim Infelizmente Às vezes Não parece Adiantar Por que o mundo tá tão louco E as pessoas andam tão estranhas Me diz se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro Quando já não sei qual é a direção Quando já não sei qual é a direção Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa Antes de dormir Mas pra dar certo sei que tenho que acordar Tomando atitude O tempo não me espera só porque Quero jogar tudo pro ar E quase sempre é em desistência Que o fracasso se resume Me diz Me diz Se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Me diz Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol Sou o girassol Você terminou com ele Você terminou com ele e tá chorando Era água com açúcar ou O meu amor E se eu te contar E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Mas antes disso prova Um beijo meu Yeah Yeah Oh 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 Que coincidência Oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Entra o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Entra o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh